O Gilmar, vai, Gilmar. Pronto, já tem 100 do Avalanche. 50. 50 do... 100 do Wagner. 150. 50 do Rapaz Lá, 200. E 50 do Nau. 250. O que foi? Vamos tentar um, né? 250, o dinheiro tá difícil. Pegou! Segurou, o que foi? 50 do nosso parceiro aqui. Seu nome. Seu nome. Rian, Rian dá mais de 50. Vai, experimentar, vai. Vai. Vai devagarzinho. Terrorista! Pega a carreira, vai de uma vez. Vai! Segura. De uma vez, vai, de uma vez. Jumentinho, isso, uma vez. Vai, jumentinho terrorista. Agora, uma vez. Duas vezes, vai. Vai. Dá a caminha, vai. Faça. Ah, já sabe o que que você quer colocar aí de barra. Vai, jumento gostoso. Faça. Duas vezes. O caboclo mole. Vem aqui, Cororo. Cororo. Sem pegar nele, viu, Cororo. Sem pegar nele. Passar, sem segurar. É uma cachorra, não. Esse jumento já matou mais de 10. Esse jumento já matou mais de 10. Vai de uma vez, Cororo. Vai, homem. É 250 reais, não dá pra tu pagar a luz. Vai! Pegou, 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 pegou. Parou, Cororo. Parou, 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 parou. Parou, pode soltar o jumento. Recolhe o jumento. Gente, quando for sair aí, saia devagar, tá bom? Mas você pode...